Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu venho aqui para um videozinho bem básico, só venho mostrar para vocês as máscaras que eu comprei para sair aí, né, nos meus compromissos quando eu tenho que sair aí na rua. São essas aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês como fica em mim, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto